Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Visa Infinity Demorou, hein? Mas chegou! O cartão XP Visa Infinity acaba de chegar aqui nas minhas mãos É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o cartão XP acaba de chegar para mim neste encarte aqui Achei muito simples para começar o encarte de um cartão de alta renda Ele vem neste material, aqui dentro um plástico, tampando o visor do cartão E aí você abre, aí tem as informações, começar, aponte o QR Code Siga as informações, XP, quando sair sem seu cartão XP Use a tecnologia do carteiro digital e o cartão XP O cartão XP, ele vem desta forma, aqui dentro é um plástico também transparente Então você observa o XP dos dois lados Atrás tem o cartão, o código de segurança, a validade Um cartão na vertical, como o outro cartão que tem no mercado neste formato Este é o cartão da XP Vamos conhecer os benefícios que este cartão tem? Será que vale a pena ter um cartão XP Visa Infinite sem anuidade? Como é que é? Sem anuidade? Sim! Você abre uma conta na XP, faz investimentos e recebe o cartão da XP Sem anuidade Visa Infinite Lembra como funciona? Vou explicar Quando você entra na corretora XP ou no banco de tal XP Você vai abrir a sua conta E após abrir a sua conta, você vai fazer um depósito de R$50 mil ou mais A partir do momento que você investiu R$50 mil ou mais O sistema disponibiliza em até 10 dias úteis para você A opção cartão de crédito E na opção cartão de crédito, você pode contratar o seu cartão E aí sim, você solicita o seu cartão da XP Leandro, eu posso solicitar cartão adicional? Você pode solicitar até 6 cartões adicionais totalmente gratuitos Sem pagar nada O titular mais os adicionais sem anuidade Leandro, como funciona esse negócio de investir R$50 mil? Isso significa que o meu limite é o limite do investimento? Praticamente sim! Quando você deposita R$50 mil na conta XP ou mais 85% do seu limite investidor se transforma em limite de cartão de crédito Então significa que se eu colocar R$50 mil, praticamente R$42 mil é o meu limite Que eu posso usar dos meus investimentos Então, se eu usei R$42 mil no meu cartão e eu investi R$50 mil Eu posso sacar os R$50 mil? Não pode! Porque o valor do seu limite do cartão é atrelado ao investimento Então essa parte que está sendo em uso fica bloqueada como garantia Tá certo? Leandro, é dinâmico o aplicativo da XP? Vamos conhecer! Veja! Quando você acessa o seu aplicativo da XP De cara você vai ter as informações da sua conta Aí você vai ver lá o seu patrimônio Conta investimento Lançamento futuro Conta digital Agora a XP tem a conta digital Ou seja, você abre a conta corretora E você tem aí investimentos e pode ter a conta digital da XP Fazer Pix entre outros serviços mais Junto a sua conta digital Banco XP, Corretora XP Clicando em cartão de crédito logo abaixo Você observa que eu tenho aqui a opção investimentos Em seguida eu tenho conta Em conta você observa lançamentos Conta de investimento Pix, pagar, transferir Serviços, debitomático, Pix Banco XP E logo do lado aí cartão Clicando em cartão você observa o cartão de crédito da XP Onde vocês estão vendo aí o meu cartão Aparece meu nome O código de segurança O número do cartão Validade Fatura em aberto R$33 Limite utilizado R$57 E acompanhamento do cartão E quando você ativa o cartão da XP Automaticamente ele te disponibiliza Para você acessar a carteira digital Samsung Pay E aí no caso Você é direcionado ao Samsung Pay Já pode fazer compras Antes mesmo do cartão chegar Então você já pode comprar No momento que foi aprovado o cartão da XP Tá certo? O limite ele pede para você escolher um limite Mesmo que você peça 80 mil, 90 mil de gastos Se você investiu 50 Vai ser 85% O seu limite do cartão investido Tá bom? Aí logo mais nós temos Central de benefícios Canal de atendimento Cartão adicional que eu posso contratar Ver carteiras digitais Então no caso Eu clicando em carteiras digitais Vai aparecer para mim Que eu tenho disponível Ao Google Pay Ou a Samsung Pay Ou seja Eu posso me cadastrar nas duas carteiras Automaticamente Tanto no Samsung Pay Quanto no Google Pay Tá certo? Eu posso bloquear o cartão Solistar uma outra via do cartão Verificar meu limite dinâmico Como que funciona Cartão físico E posso verificar aí Os pagamentos automáticos Entre outros E cancelar o cartão Caso eu queira também Tudo por aqui Tá bom? A XP lançou dentro do seu shopping No caso Marketplace Produtos com cashback Ou seja Cada compra que eu faço Com meu cartão XP Eu ganho 1% Ele vai para um programa Chamado investback Ou seja O dinheiro ali vai rendendo Conforme o meu período De permanência Com meus investimentos E toda vez que eu usar o cartão 1% é transferido Para este programa da XP Chama-se investback Tá certo? Vocês estão vendo aí A liberar R$2,86 É referente a compra que eu fiz E aí caso eu queira simular Junto a XP investback O fundo investback Eu posso Tá? E vamos ver o que a XP diz Como turbinar o saldo acumulado Realize compras na central de benefícios E aproveite as campanhas De cada loja parceira Para o turbinar o investback Do seu cartão XP A cada fatura paga Você libera o saldo acumulado Ou o valor de investback correspondente Caso este valor Seja superior a R$50 A aplicação no fundo investback Será feita automaticamente Em até 2 dias úteis Se o valor for inferior Você poderá acompanhar Aguardando a aplicação O saldo até que ele atinja R$50 E seja automaticamente Transferido para o fundo O fundo replica o retorno da Selic Tem liquidez diária E não possui taxa de administração Aí caso eu queira simular e turbinar aqui Eu posso fazer aqui uma simulação Vamos a ela então Qual o valor de investback Que você quer simular por mês Vamos colocar que eu ganhe R$50 De cashback por mês Então em um ano eu teria R$600 Em três anos eu teria R$1.800 E em cinco anos eu teria R$3.000 Desde que o dinheiro ficasse parado No programa investback da XP E aí lógico que você pode turbinar O seu cashback comprando nas lojas parceiras Por exemplo Casas Bahia é 4% Vamos clicar aqui O produto que eu comprar na Casas Bahia Vai voltar para mim No caso pela XP 4% de cashback Eu pagando com o cartão XP Mais 1% Vamos dizer que eu pegue um smartphone E vamos clicar aqui no smartphone Samsung Galaxy S21 Mais 5GB preto Então está lá Menos 4% de cashback Ou seja Eu ganharia nessa compra Mais 4% de cashback Ou seja Esse dinheiro Cairia na minha conta da XP Caso eu queira fazer alguns investimentos Em ações Em ativos Eu posso Dentro dos fundos Da XP Por exemplo Se eu quiser no meu próprio aplicativo Fazer uma compra Na Pets 3 Por exemplo Eu posso Você está vendo aí Como está na Vale Também eu posso Ou seja Eu posso aplicar em fundos Fazer compra das minhas ações Aqui pelo aplicativo da XP A XP é uma corretora É um banco digital agora Com o cartão de crédito Visa Infinity Que traz todos os benefícios Que o Visa Infinity tem No entanto Ele não te dá nenhum acesso Junto à sala VIP Do programa lá onde que Com exceção Algumas promoções Que acontecem Onde a XP Promove alguns clientes A terem acessos grátis Com o retorno do cashback Na sua conta Baseado a isso Vamos conhecer os benefícios Do Visa Infinity da XP Veja Sala VIP Lá onde que O cartão da XP Não te dá nenhum acesso Todos os acessos são pagos Concierge Visa Luxury Hotel Collection Veículo de locadora Perda ou roubo de bagagem Serviço de assistência em viagem Emergência médica Internacional Digital Doctor Atraso de bagagem Atraso de embarque Perda de conexão aérea Proteção de compra Proteção de preço Saque emergencial Cartão emergencial Cancelamento de viagem Garantia estendida Original Estes são alguns dos benefícios Que o cartão XP Visa Infinity tem Para você Além de 1% de cashback Investback da XP Que é o programa De investimento da XP Junto ao cartão de crédito O cartão não tem anuidade Como vocês sabem E os adicionais Também não tem anuidade Pode cadastrar na carteira virtual Google Pay Samsung Pay Neste momento E o cartão Ele vem aí Com a tecnologia Por aproximação Contactless Ou seja Se eu não tiver Nenhuma carteira digital E eu quiser Pagar por aproximação Eu posso pagar O meu cartão da XP Leandro Vale a pena Este cartão da XP? Gente É um cartão sem anuidade É um cartão de alta renda 1% de cashback Volta para você Investback Tem um marketplace Ali da XP Com as lojas parceiras Onde ganha cashback Pode terminar o cashback 4% 2% Mais um da XP 5% Acaba sendo interessante Você ganhar cashback Na plataforma da XP E levando para o fundo de investimento É um cartão mais voltado Para o investidor Então vocês viram Que é um cartão Que o crédito é atrelado Ao investimento E o cliente que usa ele Leva benefício Comprando com o cartão da XP Então se você é investidor da XP E tem um valor lá E quer solicitar o cartão Fica à sua disposição O interessante é que Esse cartão tivesse acesso Ao lounge key de graça Aí seria mais interessante ainda Mas trazendo os benefícios Que o cartão Visa 20 tem Que é ótimo Acaba sendo um cartão Equivalente ao que o mercado tem No entanto Por ele não ter acesso Nem no part-pass Nem no lounge key E dar a opção do cliente Apenas de cashback Tem clientes que não aceitam isso Tem clientes que querem pontos Ao invés de cashback Tem clientes que querem Trocar os seus pontos Por outros produtos E tem clientes que adoram Usar o cashback Portanto Ele é um cartão investidor E caso você seja um cliente XP Fique à sua disposição A partir de 50 mil reais De investimento Caso vocês queiram abrir Uma conta XP Com investimento Mande um e-mail pra mim Pra Leandro Vieira Arroba cartões de crédito Alta renda Que eu indico Meu gerente pra vocês O Diego Deus ajude Este é o nome Do meu parceiro Gerentão Diegão Trabalhava em outro banco Agora veio pra XP Chegou chegando Um abraço Boa sorte Meu amigo Diego Deus ajude Aqui no canal Cartões de crédito Alta renda Vamos para o abraço Então Jennifer Rodrigues Um grande abraço Alisson Matheus Um grande abraço Hugão Alves Um grande abraço Nidma Um grande abraço Pra você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Tchau 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 Tchau